Olá, pessoal! Terça-feira, 13 de abril de 2021, e vamos às principais dicas e notícias de concurso. A nossa dica rápida são duas dicas simples, rápidas e direto ao ponto. Dica número 1. O GRAN está oferecendo uma pós-graduação que você pode fazer junto com o seu estudo para concurso. É tipo um combo. Você estuda para concurso e já sai com uma pós. Quem já é aluno do GRAN tem desconto, quem não é tem desconto também, mas esse desconto é por poucos dias. Estou deixando o link na descrição para você olhar com mais carinho isso. E está aí uma oportunidade para estudar para concurso e já sair com título de especialista. Dica número 2. Quinta-feira teremos uma live sobre se ainda vale a pena estudar para concurso. Lembrando que as nossas lives são toda quinta às 19h, 19h. O que a gente vai ver nessa live? Eu vou falar sobre as ameaças, as perspectivas, vamos falar sobre a reforma administrativa, esse monte de PEC aí que está tirando direitos do servidor público. Vamos conversar sobre os concursos que têm mais chances de acontecerem ainda em 2021 ou do comecinho de 2022. A gente vai dar um papo bem legal. E se você tiver dúvidas ou sugestões, mande para contato.arroba.proximosconcurso.com Já falei bastante das nossas dicas rápidas, então vamos às notícias de concurso hoje. Começamos com uma notícia boa para quem é da área de TI. Saiu o concurso do SERPRO, são 165 vagas. Uma excelente oportunidade. Tem informações específicas, mas às vezes exige pós-graduação. Dá uma olhadinha no próximosconcurso.com que você vai ter mais informação. A Cefaz do Piauí está com inscrições abertas, são iniciais de até R$4.500,00 para temporário. Já a UTJ de Rondônia está com inscrições abertas também, são 175 vagas. A PM do Goiás, o governador está prevendo uma autorização em breve, então teremos logo, logo este concurso. A Polícia Civil do Goiás também foi solicitada um novo edital para 418 vagas. A Fundação Inova Capixaba, que é para a área da saúde, está com inscrições prorrogadas. O edital está publicado. Então, se você é da área da saúde do Espírito Santo ou quer morar no Espírito Santo, está aí uma oportunidade. Hoje, a companhia, eu entendo que é de água e esgoto, de Lajinha, está com inscrições abertas, é Minas Gerais. A Prefeitura de Olinda, Pernambuco, saiu um edital com 219 vagas para vários cargos. E a Prefeitura de Araquari, Santa Catarina, está com inscrições até 13 de abril, até hoje. O inicial é de 14 mil, então corre lá, que hoje é o último dia para fazer essas inscrições para se você quer morar em Santa Catarina ou se você mora na região. Lembrando que todos os concursos abertos e previstos você encontra no site próximos, concursos.com. Você encontra lá atualizado, às vezes, mais de um dia, várias vezes ao dia, concursos abertos por profissão, concursos abertos por estado. Você vai chegar lá e vai ver todos os concursos que estão abertos no seu estado neste momento. Espero que eu tenha ajudado. Dá um valeu aí nos comentários, dá um joinha no vídeo, compartilha com os amigos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de acionar as notificações. Valeu e sucesso!